E aí galera Tanducão, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente está aqui no Laboratório Clínico da Faculdade Unesc Botucatu e a gente vai aprender um pouquinho sobre coleta de sangue para os cães. A gente está aqui com a doutora Cláudia, que vai ajudar a gente um pouquinho. Tudo bom doutora? Tudo bem. Então vamos lá? Vamos lá. Beleza. Para o cachorro poder ser doador, ele precisa preencher alguns pré-requisitos básicos. Como por exemplo, ter entre 1 e 8 anos, estar devidamente vermifugado e vacinado. Pesar no mínimo 25 quilos e o cachorro não precisa ter nenhuma raça específica. Doutora Cláudia, e quais são os principais problemas que vocês encontram na hora de receber a doação e tem muito preconceito ainda? Sim, sim. Os principais problemas, assim como no banco de sangue humano, o banco de sangue veterinário é a falta de doadores. Então, principalmente por falta de informação, muitas pessoas ainda não sabem que a transfusão é entre cães. e também por receio, por ser algum procedimento doloroso. Mas o procedimento em si, ele é rápido. A dor é apenas na picada da agulha. O restante do procedimento é de 5 a 10 minutos. O animal fica deitado e costuma ser rápido. Cães assíduos, doadores assíduos, chegam até a cochilar, ficam bem tranquilos durante a coleta, não tem nenhum problema. Outros problemas que a gente enfrenta é do proprietário achar que é prejudicial ao cão que está voando sangue. De maneira nenhuma não é prejudicial. A gente realiza exames de check-up, hemogramas. Tendo os pré-requisitos necessários, de 1 a 8 anos, não ter passado por nenhum procedimento cirúrgico recente e tendo mais de 25 quilos, ele pode vir até o banco de sangue da Unesp ou entrar em contato conosco. E faremos um hemograma, faremos exames e se tiver dentro do valor normal de referência, ele pode chegar a vir a voar sangue sem problemas. Então é isso, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.